O que é pra você, Camila? A mulher mais bonita do mundo. Agradecendo pela benção de filhinha que um dia ele lhe deu. Para alegrar seu coração e os dias seus. Sabe, mãe, ainda estava em sua barriga e já sentia amor. Até a música que mais gostava eram as batidas do meu coração. Embalando o seu sono e as emoções. Mas sabe, mãe, é você a maior bênção que alguém já pude ter. Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigado, mãe. Pra me fazer feliz você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina Que o melhor presente que eu ganhei da vida Foi você Mais sabe, mãe? Mãe, é você a maior bênção que alguém já pôde ter Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê Obrigado mamãezinha pelas noites mal dormidas Obrigado mamãez pra me fazer feliz você até virou menina Rola comigo entre os meus brinquedos e me ensina Que o melhor presente que eu ganhei da vida Foi você Mãe 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 Eu dou graças a Deus por ter você Por me compreender em todo o meu viver Eu quero estar ao seu lado Mãe 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 Tantas noites passou Sem dormir Isso foi por causa de mim Mãe 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 Tudo fez por mim Não Me abandonou Se hoje sou feliz Foi por amor O presente de Deus foi ter você Agradeço a Deus por você me pertencer O presente de Deus foi ter você Agradeço a Deus por você me pertencer Tudo fez por mim, não me abandonou Se hoje sou feliz foi por amor Tudo fez por mim, não me abandonou Se hoje sou feliz foi por amor Quero estar contigo em seu caminhar Para sempre a Deus, vamos te adorar Quero estar contigo em seu caminhar Para sempre a Deus, vamos te adorar Para sempre a Deus, vamos te adorar Para sempre a Deus, vamos te adorar Eu te amo Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Obrigado.